O negócio que eu tenho comigo, cara, é o seguinte, a gente precisa ser maior e melhor todos os dias. Não é que a gente vai acertar todos os dias, a gente erra também. Mas quando você perceber que evoluiu naquele dia, nem que seja um tiquinho, isso já te dá força pra continuar, até mesmo no dia ruim. Se você não faz isso, se você só fica olhando pra aquela conquista gigante que você deseja lá no final, um carro, uma casa, uma viagem, enfim, isso pode te dar uma sensação, caraca, velho, eu sou um fracassado. Por isso, cara, eu acho que todo mundo deveria ter isso na mente, sabe? Tipo, primeiro, ser um pouco melhor todos os dias, e segundo, reconhecer aquela pequena evolução diária. Porque, cara, se as pessoas ficarem só olhando pro futuro o tempo todo, sabe o que vai acontecer, ele vai acabar doercendo e a ser tarde.